We're not alone, we're not alone, yeah, yeah, yeah We're not alone, yeah, yeah, yeah Quanto é belo amanhecer Fazendo festa pra você Ei, ei, eu encantado sigo a dança da multidão Que ilusão, porta estandarte é meu coração O sol ava, ava, parou, meu amor Amor que a noite transformou em gotas de orvalho E assim, vejo a vida querida Com barilho ferida, viva, viva, viva Viva, vida, viva, viva A quanta é belo amanhecer Fazendo festa pra você Ei, ei Ei, ei Eu encantado sigo a dança da multidão Que ilusão Forte é standard, é meu coração Meu amor Amor que a noite transformou em gotas de ovário E assim Vejo a vida querida Cambalhando ferida Viva, viva 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 Viva, viva 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 Yeah, yeah, we live on the end Yeah, yeah, yeah